E nós estamos aqui na noite de gala e nós vamos dar uma palavrinha com o Marcelo Cezena que recebeu ontem o prêmio do Brazilian Award. Marcelo, o que você está achando dessa noite de hoje, todo mundo de gala? É uma emoção muito grande estar aqui, depois de tantos anos, trabalhando duro para estar divulgando a cultura brasileira através da minha música e ver tanta gente com tanta energia, ver tanta gente talentosa, todo mundo junto aqui. É uma emoção muito grande e eu estou muito honrado de ter ganho esse prêmio. Foi a primeira vez que você ganhou um prêmio, Marcelo? Um prêmio como esse, sem dúvida. Foi a primeira vez, eu fiz concursos de piano, mas esse é um prêmio muito mais especial para mim. É um marco. E o que você acha desse evento do Carlos Borges, dessa ideia de mostrar para as pessoas que a gente também tem o valor, o brasileiro tem o valor dele? Eu acho que o Carlos é um cara que é iluminado. Ele faz tanta coisa para esse país, fora do país. E eu acho que essa iniciativa dele, de todos os outros amigos dele que trabalham e apoiam ele em vários outros eventos, é uma coisa extraordinária para a gente. Porque, assim, estar longe do país, às vezes é muito difícil, e ele faz com que a gente se sinta em casa, mesmo num outro país. Então, eu acho que ele junta a gente, celebramos juntos. Eu acho que é um evento muito importante para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Então, Marcelo, deixa uma mensagem para o pessoal do Veja TV. Olá, Veja TV. O meu nome é Marcelo Cezena. Acabei de ganhar o prêmio de destaque de músico brasileiro nos Estados Unidos. E vamos apoiar aí o talento brasileiro em todos os formatos. E fica ligado aí, tá bom? Muito obrigado. Então, nós ficamos ligados aqui com a presença do Marcelo no Veja TV. Tchau.